Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou aqui para estar cumprindo o desafio. Eu fui desafiada pela Vilma Galvão, Amor às Plantas, a estar plantando em latas. E quem criou esse desafio foi a Amy Fialho. Então, estou aqui para cumprir o desafio. E peço desculpa por ter demorado. E antes de eu começar o desafio, eu já vou estar aqui desafiando três canais. Que é o da Cícera Amorim, da Rosa e Leão, Paixão pelas Orquídeas e o Cantinho da Vica. Então, não é obrigada a fazer, tá gente? Mas se já tiver feito, não tem problema. Então, esses canais aí estão sendo desafiados. Se vocês tiveram a oportunidade, faz uma visitinha para esses canais. Que eu estarei deixando lá na descrição, tá? Para vocês conhecerem, que são canais maravilhosos. Tem plantas, tem muita coisa interessante. Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui com essa latinha aqui, ó. Que eu fiz esse olhinho aqui, né? Dos emotions. Eles falam emoticons, eu acho que é outra língua. E plantei essa plantinha aqui, que eu não sei, esqueci o nome dela. Olha aqui. Fiz esse olhinho, a boquinha. Mas depois eu vou estar até mudando essa pintura aqui, que eu não gostei muito dessa pintura aqui não. Que eu usei, foi tinta Acrelex. E não achei que ficou muito bom. Eu vou estar colocando o EVR. Aquele emborrachado amarelo e depois o emborrachado preto aqui. E vou mudar isso aqui. Porque aí, para molhar tudo, fica melhor também. Aqui tem esse outro aqui, ó. Que eu plantei essa suculenta. Ah, tá. E coloquei esse chapéuzinho aqui, gente. Coloquei esse chapéuzinho aqui. Eu tinha esse chapéuzinho. Então, eu aqui, ó. Eu coloquei até um arame aqui para segurar ele. Furei um buraquinho lá na tampa. Ele está encaixado na tampa. Não sei se está dando para vocês verem aqui, ó. Esse aqui, ó. Dá para vocês verem lá. Está encaixado na tampa. Aí tem um arame na tampa. E aí, atrás, eu coloquei o arame para segurar ele aqui, ó. Gostaram aqui, ó. É meus emotions com chapéuzinho. Então, ficou desse jeito aqui, ó. Posso até abaixar ele mais um pouquinho aqui, ó. Mas eu achei que essa altura aqui ficou melhor para não atrapalhar a plantinha. Tá? E tem essas aqui que já estavam plantadas na latinha de maço tomate. Essa aqui já estava há mais tempo. Tem essa aqui também que eu já tinha plantada há um tempinho. Se eu arranjasse um chapéuzinho um pouquinho menor, ia colocar um chapéuzinho aqui também. Aí eu plantei essas mudinhas aqui, ó. Está na latinha também de maço tomate. E isso aqui, na verdade... Espera aí. Primeiro, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Tem isso aqui. Está plantado nessa latinha aqui, que eu não sei o nome dessa flor. Ela se... Se plantar ela num lugar maior, ela fica muito bonita. Que eu vi lá na floricultura. Fica linda. Então, eu plantei essa nessa latinha aqui, ó. Então, ficou assim, ó. E tem isso aqui, na verdade, gente. Não deixa de ser uma latinha, né? Tudo é latinha que fizeram as miniaturas dos baldinhos, né? Então, tem isso aqui também, ó. Que eu já mostrei em outros vídeos meus. Isso aqui já é mais antigo, ó. Está vendo? E é uma leiteirinha, né? Então, aí, ó. Isso aí já é que eu já tinha no meu canal. Então, aí, ó. Então, eu tenho poucas latinhas plantadas. Então, está aí, ó, Vilma. Eu espero que você tenha gostado. Apesar de ser pouca. Mas eu espero que você tenha gostado das minhas latinhas aqui, ó. É simples, mas foi de coração. Aí. Eu ia até mostrar para vocês um suporte que eu estou fazendo. Mas eu não terminei, senão ia demorar demais. Mas eu já ia colocar o suporte junto. Mas vou mostrar o suporte para vocês depois. Mais um suporte de plantas. E aproveitar aqui e vou mostrar para vocês uma plantinha minha ali. O liro de Natal que já está para florir. Já está florido, na verdade. Aqui, gente, o liro de Natal. Ele some dentro da terra e depois ele aparece. E eu estou colocando pezinho nos meus vasos tudo, gente. Aqui, ó. Isso aqui também é de garrafa. E esse pezinho aqui é diferente, ó. Eu enrosco lá. Já tem um vídeo meu mostrando aí como que eu faço os pezinhos para vaso. Aí. Tudo quanto a água agora eu estou colocando pezinho aqui, ó. Coloquei nesse aqui. Que eu não tinha mostrado para vocês. Coloquei naquele lá, ó. Está tudo com pezinho. Então, gente. A minha rosinha, gente. Que bonitinho, ó. Plantei aqui, ó. Então, retornando aqui, gente. É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero, de coração, que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.